Eu comentei aqui recentemente sobre o perigo da aquaplanagem, quando o automóvel esquia, desliza sobre uma lâmina de água no asfalto e deixa o motorista sem controle. E ser inútil qualquer manobra, pois os pneus não estão em contato com o piso. O único conselho para essa situação é rezar. Mas alguns ouvintes querem saber se é impossível também evitar a aquaplanagem. E sim, é possível evitá-la. E a recomendação mais importante é reduzir a velocidade. O carro só passa a deslizar sobre essa lâmina de água se estiver em alta velocidade, acima de 80, 90 por hora. E outra recomendação é pneus mais largos e também com os sulcos já no final, nem precisam estar carecas mais para favorecer a aquaplanagem, que em geral termina em acidente.